Oi pessoal vou gravar uma nova filmagem aqui pessoal mas antes de se inscreva no canal Rosinha Sou da Rosinha Sou do Youtube e se inscreva mesmo pessoal se você não se inscrever quando botar novas filmagens o YouTube não vai avisar vocês que tem filmagem nova não pessoal Oi pessoal eu vou a gente essa parei aqui ó eu vou ali embaixo tá ligado tá ligado embaixo a luzinha ele tá tá ligado tá vendo a luzinha ligado lá o botão aqui ó pessoal apertei ó vou apertar de novo para vocês verem ó apertei tá vendo nem sinal o aparelho deu para acender ó só faz a luzinha ó só piscar ficar piscando ó só piscando e não teve jeito de ajeitar sabe o que é isso pessoal isso aqui o defeito dele é a memória quando acontece isso ele fica piscando liga aqui se ele não acende vai ser o defeito na memória eu vou tirar a memória dele pessoal eu vou limpar e se eu não levar um choque pessoal eu vou ajeitar vou limpar vou puxar aqui pessoal e vou abrir ele aqui vou tirar esse parafusinho aqui eu achei esse parafuso é bom se tivesse uma chavinha de fenda é bom se tivesse uma chavinha de fenda eu vou tirar o parafusinho aqui ó as pessoas vão se tivesse uma chavinha de fenda não vai tirar o parafuso aqui ó essa é a chavinha de fenda não vai tirar o parafuso aqui ó E aí tá meio duro Tirei, pessoal, o parafuso Vamos abrir Abra aqui Bora Baixa aqui Ah, eu levei um choque, pessoal Que chocão Aqui é a memória, pessoal Aí quando ele tá sujo, pessoal Você pega o secador E dá uma limpadinha nele, pessoal Ó, pessoal Aí a pessoa liga o secador Liga o secador e vai, ó E vai tirando a poeira Tira a poeira todinha Aí vai linchando Tudo Tudo que tiver poeira dentro Vocês vão, ó E aí E aí E aí E aí E aí limpando dentro, pessoal. Pronto, pessoal. Limpou. Aí, pessoal, agora eu vou limpar a memória, pessoal. Aí, a memória, você pega uma borracha como essa, ó. Uma borracha, lá a memória aqui, ó. Essa daqui, essa daqui é a memória, tá vendo, ó. A memória. E essa daqui é a borracha. Você pega uma borrachinha, e aí você vai passando a borracha, pessoal. Vai passando a borracha assim, ó. Passando a borracha assim, ó. Aqui, no outro lado, do mesmo jeito, ó. Pra ver se ela dá sinal de vida. Pode ser a memória que tá suja. Quando a memória tá suja também, ele fica se apagando. Aí, você vai pegar o secador e fazer, ó. E aí E aí pronto limpou agora se eu botar a memória e ele não pegar pode ser outra coisa pode ser outro defeito nele eu vou colocar a peça colocar a memória se não tomar outro bate é choque aí é outra coisa eu vou mostrar a vocês onde botar a memória encaixa a memória aqui e depois pessoal vem aqui ó mas tem que puxar aqui bem para poder ele descer e descer bastante puxou o outro e puxou o outro vamos encaixar mesmo a memória aqui ó em cá e encaixei lá encaixar bem encaixado olha a memória também na memória lá e ó e aí tem encaixa bem e encaixado ela para ver se ela pega vamos fazer o teste agora aí pessoal ajeitei ó ajeitei ele ó tá vendo fiz a limpeza liguei ó tá vendo ó tá pegando agora tá vendo tá vendo aí ó pegando ó o mouse pegando pegando ó tudo tá pegando pessoal tá vendo aí que gostou aí pessoal deixa aquele joinha se inscreve no canal e até outro dia tchau pessoal para fazer a limpeza limpar a memória e chau e aí e aí e aí e aí e aí e aí